A Ação Imediata já está de volta e eu quero mandar um beijo especial agora no programa de hoje, toda a equipe do Ação Imediata, para a nossa amiga, companheira de trabalho, a jornalista Vlada de Santos, que está de férias, mas já chegou de viagem e agora, olha, está fiel aqui no Ação Imediata, acompanhando todos os dias a programação da TV Claré. Muito obrigada, Vlada. E também um beijo especial aos pais da Vlada, que mesmo lá no serviço ficam ligadinhos aí no Ação Imediata. Então, o nosso beijo especial para vocês, tá bom? Agora o programa segue e nós vamos falar da situação da Unesp. Olha, o ano letivo de estudantes da Unesp começou com protestos. Eles reivindicam diversas melhorias e uma das alternativas dos alunos para manifestar foi a ocupação de um dos prédios da universidade. Vamos ver como está a situação. Estudantes da Unesp ocupam desde a última quinta-feira o prédio do Instituto de Biociências, reivindicando melhorias, principalmente nas moradias e também bolsas de estudos. Atualmente, são 15 estudantes sem bolsa na moradia e os estudantes necessitam dessa bolsa para se manter na universidade. Caso eles não tenham essa bolsa, eles são obrigados a largar a universidade e voltar para a sua casa e largar os estudos. A moradia hoje conta com 96 vagas, mas tem 132 pessoas morando lá. Então, são 36 pessoas a mais, são 36 pessoas morando no chão, dormindo no chão frio, no colchão direto no chão. Tem que dividir banheiro entre 10, 12 pessoas. O encanamento não comporta, a infraestrutura da moradia está sendo comprometida. A gente está só reivindicando a construção de um bloco novo para que essas pessoas possam morar decentemente e poder, assim, desenvolver seu desempenho acadêmico normalmente. O objetivo do grupo é se reunir com a direção da universidade para solucionar os problemas o mais breve possível. A única conversa que eles tiveram com a gente até agora foi que nada compete a eles, eles não podem fazer nada, sendo que é mentira, a gente sabe que eles podem fazer sim. E ameaçaram a gente de um processo de reintegração de posse. Enquanto não acontece a reunião, o grupo de estudantes permanece no prédio sem previsão de saída. A gente vai continuar acompanhando também essa situação, mas agora vamos para os bairros, para os bairros, e uma situação degradante também. Mais um ponto da cidade que não oferece boas condições de uso para a população. No bairro Terra Nova, a reivindicação é de uma área de lazer para as crianças. Até que existia um parquinho, mas você vai ver como se encontra o local agora na reportagem. Mato alto, água empoçada e pedaços de madeira que deveriam ser de um parque infantil, mas que sobraram apenas os entulhos. E este é um dos poucos brinquedos em que a população talvez ainda consiga utilizar aqui neste local e que dá para decifrar que na verdade trata-se realmente de um escorregador, porque outros pedaços de madeira, que não dá nem mesmo para saber do que se trata, estão jogados aqui neste trecho. E neste outro ponto bem ao lado, onde eram para ficar os balanços, restaram apenas as correntes que seguravam as cadeirinhas. É o único brinquedo que tem, né? Mas não tem mais nenhum aqui para ele brincar, condições aqui que está feia. Como que está isso aqui? Você mora aqui perto, tem uma criança pequena. Por que seria bom esse parque aqui? Ah, é um lugar para eles se distrairem, não só ficar dentro de casa, porque o único lugar que tinha bom mesmo para vir brincar seria aqui, mas como não tem condições, então fica dentro de casa brincando. Simone é mãe do pequeno Guilherme, de apenas dois anos, e sente falta de um local apropriado para que possa levar seu filho. Você tem coragem de trazer seu filho para brincar aqui? Nem um pouco, só trouxe ele agora. E ele que veio, porque eu não trago. E ele vê esse parquinho aqui, tem vontade de vir? Como é que é? Tem, ele fala, mãe, vamos no parquinho corregar, não vai, filho, está tudo destruído, não tem condições de brincar. Ah, só um pouquinho, mãe, só um pouquinho sim, vamos. Aí eu não trago, ele acaba disfarçando, ele dando um danone, alguma coisa para ele brincar, ele fica dentro de casa. E a falta de alambrado deixa o acesso ao campinho na parte de baixo do parque mais fácil, porém também mais perigoso, já que pedaços do gradil estão jogados no local. Agora, resta a população esperar apenas para que o ponto possa novamente ser reutilizado com segurança. É tão triste ver imagens como estas, né? Bairros sem nenhuma infraestrutura, sem o básico para os moradores, depois querem o quê dessas crianças? Porque você viu como está o local. Coloca as imagens novamente, por favor. É lamentável quem levaria o filho para brincar num lugar desse. Me deixa indignada mesmo, é um absurdo. Os brinquedos todos quebrados, mato alto, agora ninguém vê. Nenhuma autoridade visita o bairro? Será que nenhuma autoridade se sensibiliza com a situação? Parece que não, né? Porque não é de hoje, faz muito tempo mesmo que a área está assim. Aí as crianças brincam onde? Na rua, é o que resta, né? Agora em nota, a prefeitura diz que em relação ao mato alto, já está no cronograma o bairro aí para receber o serviço, só que também não disse quando. E em relação ao parquinho, diz que uma equipe irá até o local para ver a possibilidade de recuperação desses brinquedos, que estão para todos danificados, né? A gente vai aguardar quando isso vai acontecer. E a seguir eu converso com o advogado, o doutor Turola. Não sai daí que ele vai tirar a sua dúvida sobre direitos trabalhistas. Liga para cá, 2111 7000. Liga para cá, 2111 7000. Liga para cá, 2111 7000. E aí Liga para cá, 2111 7000. Liga para cá, 2111 7000. E aí